Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era E aí galera, tudo certo? Olha só, hoje é quinta-feira, dia de segredo gigatônico, cês tão ligado né? Série absurda, cês tão curtindo muito, galera, muito obrigado pelo apoio, a gente já tá indo pro episódio 12 Mano, valeu mesmo E hoje tem muito segredo louco, galera, os inscritos tão mandando muita coisa absurda, vocês já sabem como participar né? E pessoal, antes eu queria agradecer a galera que respondeu o meu stories lá no Instagram, muito obrigado mesmo, não deu pra ler todas, foram muitas mesmo Agradeço muito, aliás, se você não me segue no Instagram, segue lá mano, que eu tô ficando cada vez mais ativo lá E galera, inscritos gigatônico que apoia o trampo do canal já tá ligado, deixa aquele like pra apoiar e bora pro vídeo Bom, vamos começar com um segredo absurdo que eu não sabia, sério 30 anos jogando GTA San Andreas e não sabia desse segredo Olha só o que o Guilherme mandou No GTA San Andreas, se você apertar a tecla Shift enquanto o CJ joga basquete, ele faz umas manobras muito loucas E quando você aperta o portão esquerdo do mouse, ele gira a bola no dedo Guilherme, muito obrigado Galera, cês sabiam disso daí? Se liga nas manobras cabulosas que o CJ faz com a bola Ele rola a bola nas costas e gira ela no dedo, eu não sabia, sério Que negócio absurdo, eu tenho certeza que a gigantesca maioria de vocês também não sabia disso daqui E quem joga GTA San Andreas já vai lá correndo testar que eu tô ligado Bora pro próximo O Matias Lucas mandou um segredo muito curioso Ele tava lá jogando o novo God of War quando ele se deparou com uma coisa bem curiosa na árvore da vida Bom Lucas, isso que você viu aí, na verdade, é a Torre de Jotunheim Na história do jogo Lucas, o Tyr, né, que é uma das divindades do game, pegou a Torre de Jotunheim e escondeu aí Por isso se você for olhar nas torres lá, é a única que tá faltando Eu, por exemplo, zerei o jogo e a Torre tá lá onde é pra ela tá e não aí Se eu for aí eu não consigo ver nada porque eu já zerei Bem louco, né? Segredo absurdo Valeu Lucas, tamo junto O Lonigod mandou um segredo muito louco aqui Não sei se vocês sabiam, mas se estiver com uma sniper, rifle de precisão e entrar no Hydra ou Hunter E colocar a câmera em primeira pessoa, ela fica assim Eu fui testar aqui, galera, e realmente, se você pegar o rifle de precisão e entrar no caça E depois, na hora que você sair, a tela dá essa bugada monstruosa aí Eu acho que ele tava fazendo na versão de Play 2, mas eu fiz na versão de PC e acontece isso daí também E é um bugzão cabuloso Também nunca tinha visto Muito obrigado, mano, tamo junto Já o Victor Manuel mandou uma referência absurda aqui do jogo Metal Slug Um carinha cabuloso ali dando um poder absurdo Eu tô na dúvida se isso é um Kamehameha ou se isso é um Hadouken O que vocês acham que é, galera? Ou talvez ele só esteja soltando um poder de boa, né? Próximo Já o Edu Universo achou um bagulho cabuloso aqui, mano Um belo Doom OVNI no jogo The Crew 2 Que nem lançou ainda Ele achou esse OVNI na beta Se na beta a galera já tá achando easter egg, imagina no jogo completo Edu, muito obrigado, mano Segredo absurdo Eu até ia no lugar ver, mas eu não tenho The Crew Quer dizer, ninguém tem ainda, né? Bora pro próximo Já o Ardus Play mandou um bugzão absurdo no Metal Gear Solid V Já tem logo dois Já tem logo dois soldados cabuloso flutuando ali como se estivesse em algum veículo E o veículo simplesmente sumiu Curioso que ele não tem física Ele conseguiu matar os caras e aproximar dele E se aproximar deles ainda Bugzão absurdo Vamos pro próximo Vocês lembram que no vídeo anterior eu mostrei pra vocês que na artwork do GTA San Andreas O Rider tinha seis dedos? Então, olha o que o Maroid encontrou na versão de Android A Rockstar provavelmente percebeu esse erro E colocou Grand Theft Auto San Andreas na frente da mão do Raider Pra gente não ver o erro da artwork Absurdo, né, mano? Acho que eles não quiseram mexer na artwork Que ela é clássica, né? Mas esconderam esse pequeno erro aí Bem estratégico Já o Mr. Milione encontrou um bug absurdo no The Witcher 3 O cavalo tá ali todo tenebroso Com a parte de trás meio pra cima Tudo esquisito, bugado Nunca vi o Carpeado numa posição tão estranha Próximo Esse aqui é bastante curioso O David, né, tava jogando o Uncharted 4 E ele encontrou a Pedra do Rei Leão Eu fiquei de início, eu fiquei na dúvida, né? Mas olha só Essa fase do Uncharted se passa em Madagascar O Rei Leão se passa na África Então... Bom... Eu acho que é sim uma referência A Pedra tá muito parecida O que vocês acham, galera? Seria uma referência ao Rei Leão ou só coincidência? Não sei não Tem muita semelhança nessa coincidência aí Valeu, David, tamo junto Próximo Clash Hard mandou um bug monstruoso aqui do GTA San Andreas da versão Mobile O carro simplesmente ficou gigante do nada E tá ali atrapalhando o trânsito da cidade Olha que negócio medonho Valeu, Clash Hard, é nóis Próximo Aqui também tem jogo antigo, olha só O You Noctis mandou um segredo bem curioso aqui É um bug bem conhecido, na verdade É quando você deixa o Yoshi naquela fase Donut Plains 2 Em uma daquelas bases que descem Aí o Yoshi simplesmente é abduzido É um bug conhecido, mas pra quem não conhece tá aí Muito louco Próximo Lucas de Ama Dão um bug do God of War 1 Ele tava lá jogando de boa Quando os soldados simplesmente paralisaram do nada Simplesmente ficou todo mundo ali Travadão, absurdo Ô Lucas, eu não sei o que aconteceu não Se alguém conhece esse bug aí e quiser comentar Simplesmente os caras falaram estátua ali E paralisaram absurdamente Sinistro Valeu, Lucas, tamo junto Bora pro próximo Já o Siegfried fez uma referência ao Serjão Berranteiro com traje cabuloso Desinscrito é foda, mano Toy Fear Me JS Droid mandou uma curiosidade do Minecraft Que eu também não sabia Que é o seguinte Você pode construir os portais do Nether do tamanho que você quiser Eu não sabia, eu achei que era só daquele tamanho Todos os tutoriais ensinam a fazer o portal do Nether sempre do mesmo tamanho Eu não imaginava não Curiosidade interessante Valeu, JS Droid Bora pro próximo Já o Leandro Vianna encontrou uma referência bem curiosa no Far Cry 5 Presta atenção no que essa mulher vai falar Eu não sabia que tinha gente presa na prisão antiga daqui Parece a terceira temporada daquela série de zumbi Só que mais chato e com menos gostosões Referência clara à terceira temporada de The Walking Dead, né galera Quando o pessoal tá lá preso na prisão e tal Detalhezinha absurd Próximo Já o netinho Silva R mandou uma curiosidade aqui Quando o CJ tá na garagem, né Ele tá vendo o carro ali pela janela e quando ele se afasta o carro simplesmente some Bom, netinho, eu acho que eles fazem isso pra economizar memória no console mesmo Porque quando você tá longe da garagem, não tem necessidade do carro tá carregado, né Daí ele acaba sumindo Só acontece em muitos jogos Mas é uma curiosidade interessante aí Valeu, mano, tamo junto Bora pro próximo Já o Lucas e o Alessandro encontram um bug absurdo aqui Dois ROMs no mesmo jogo, tá ligado? Um sentado na cadeira e tem um escondido lá fora Eu acho que aquele lá de fora é um fantasma, sei lá Que negócio absurdo E é isso aí, galera Espero que tenham curtido o vídeo E não percam o vídeo de domingo, tá galera Vai tá muito legal mesmo Bem da hora Assiste lá que é sucesso E agora eu vou deixar vocês com um recado dos parceiros do canal A Loja Nova Era Beleza? E é isso aí, galera Sucesso, abraço e até mais Tamo invadido o vídeo do Gigatou aqui Nosso grande parceiro pra falar Do nosso canal Apresentado por mim e pelo Chicão É isso aí, galera Aqui é o Chicão Nova Era Ali a gente faz unboxings Todos os consoles chegam primeiro aqui A gente mostra em primeira mão Mostramos o Xbox One X em primeira mão O VR do Playstation em primeira mão Os volantes Também tá aqui no Nova Era, né Henrique? Chegou o joguinho, o lançamento é aqui E acessório, o game é no Nova Era Preço, preço de cair no chão, né Henrique? O Henrique cai no chão toda hora Tem a nossa brincadeira do 178 Tem os nossos episódios, né Henrique? Muita coisa Limitações do Chical Caramba, Gary Silvio Santos Huawei E a gente tem também as nossas disputas de Xbox versus Playstation Que é imperdível Entra no nosso canal Tem muita coisa legal Tá aí na descrição aqui do Gigaton Isso aí Tchau 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 Tchau